Sejam bem-vindos ao Cavalho do Mocego, meu nome é Fábio, vamos lá meus amigos passar aqui pelos spoilers do filme O Esquadrão Suicido, estragaram a surpresa daqueles que querem ter a surpresa estragada, e ao mesmo tempo discutir aqui uns detalhes interessantes que envolvem toda esta trama do filme que estreia hoje no Brasil oficialmente, vamos lá então descobrir quem que sobreviveu no final de todo esse filme aí, e olha que foram poucas pessoas hein, Antes de continuar, não esqueça de curtir esse vídeo para ajudar a subir nesse YouTube de meu Deus, e se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego Caso você queira ver meu review sem spoilers, dá uma olhadinha no card que vai aparecer aqui em cima porque eu postei o vídeo ontem né, hoje é para a gente estragar tudo aqui né, mas enfim né, tem gente que curte já saber as brincadeiras aí, ou já assistiu e quer discutir todo o filme né, pois bem, qual que é o ponto aqui que eu vou entrar primeiro né, quem morre durante o filme né, tem aquela máxima lá, dos pôsteres, dos quadrinhos suicidas que é, não se apegue muito né, cuidado aí, toma cuidado, e olha que infelizmente um dos personagens que eu queria que não morresse, acabou morrendo, infelizmente o homem das bolinhas acabou batendo as botas, acaba sobrando no final Então a Arlequina, o Blotsport, o Tubarão Rei, a Caça-Ratos 2, mais o Pacificador, se o Pacificador ele tem um lance diferente que eu já converso com vocês né, ele é outros 500, mas os principais aí são esses 4 que acabam sobrando, o homem das bolinhas, ele quase chegou vivo até o final, quase, faltou pouco, mas não deu, inclusive em relação às mortes, é um ponto interessante aqui, porque já no começo do filme, a gente tem aquele lance né, de duas equipes existindo, tal qual eu tinha falado até em trailers, em reviews né, ou melhor, em análise de trailers aí do filme Esquadrão Suicida, nós temos realmente duas equipes aqui agindo né, uma equipe lá que acaba morrendo por completo, só sobra o Rick Flag e a Arlequina, inclusive o Rick Flag sim, ele morre no filme, infelizmente, enquanto o resto da equipe toda morre né, Capitão Merangue morre, o Javelin, tem também o TDK, tem o Blackboard e assim por diante, que na verdade, uma dessas pessoas aí dessa equipe também acaba sobrevivendo mais pro final, que é outra surpresa, que é a Doninha, a Doninha acaba sobrevivendo, em um primeiro momento ela parece ser a primeira vítima aí do Esquadrão Suicida especificamente né, a gente acha que ela realmente acaba morrendo ali no começo afogada até, por um erro administrativo, alguém mandou a Doninha numa missão onde precisavam nadar né, só que a Doninha não sabia nadar e ela acaba, entre aspas, a morrendo afogada, só que no final a gente descobre que não, ela não morreu afogada e foi ter uma vida em Corto Maltese, é isso, então tem mais um sobrevivente que nós acabamos de lembrar aqui né, mas de qualquer maneira, o grande lance envolvendo essa primeira equipe do Esquadrão Suicida, é que na verdade, eles são uma espécie de bode expiatório, um alvo que a Amanda Waller coloca ali pro todo exército do Corto Maltese, pra segunda equipe conseguir infiltrar dentro ali dessa cidade, ou melhor, desse país, eu achava especificamente que dentro do filme nós teríamos então essa primeira equipe se dando mal e depois a Amanda Waller formando um novo Esquadrão Suicida pra mandar pra ilha, pra tentar desta vez cumprir a missão que não foi cumprida pelo outro esquadrão, mas não meus amigos, a Amanda Waller é desgraçada, ela mandou todo mundo pra morrer, mandou inclusive, acredito que a Harley Keenan e o próprio Rick Flagg também pra morrer, pro Bloodsport com o restante tanto da equipe, Homem das Bolinhas, Ratos 2 e assim por diante, entrarem seguros na ilha sem qualquer problema, pra você ver o nível da mulher, a Amanda Waller realmente é um bicho tenebroso, e a única pessoa que acaba então tendo aí a sua cabeça explodida pela Amanda Waller é o Savage, que é meio que o protagonista aí no comecinho do filme, a gente vê toda a perspectiva da montagem do Esquadrão Suicida pela visão dele, pra meio que no começo do filme ele vê então que tá dando tudo errado e tentar fugir, só que a Amanda não perdoa e acaba explodindo a cabeça dele, então tá lá meus amigos, infelizmente essa equipe aí se deu mal né, e quem tinha esperança que o Capitão Merang ia ficar vivo, infelizmente não foi dessa vez e falando uma coisa que eu citei no meu review sem spoilers, que é o lance de nós termos membros da equipe ali do Esquadrão Suicida ferrando uns aos outros nós temos então ali os espiões, por assim dizer, pessoas que tem outros objetivos dentro do Esquadrão o primeiro é o Blackguard, que meio que na verdade ele tá ali entregando o Esquadrão Suicida, o primeiro grupo, pras forças rebeldes ou forças militares na verdade do Corto Maltese, e ele acaba se ferrando por causa disso, e ao mesmo tempo o pacificador também é uma espécie de membro ali que não está de acordo com os ditames do restante da equipe, conforme o personagem destaca, ele quer sempre que a paz seja exercida não importa quem tenha que morrer, em um determinado momento a gente descobre então todos os planos que envolvia a influência dos Estados Unidos na criação e desenvolvimento de pesquisas envolvendo o Starro, o Starro é um personagem, é o vilão que acabou sendo aí resgatado entre aspas, na verdade sendo capturado no espaço pelos americanos, e os americanos não querendo sujar as suas mãos aí com os próprios cidadãos americanos, acabaram jogando então a Estrela do Mar aí em Corto Maltese e deixou a galera se ferrando lá quando o presidente antigo de Corto Maltese e sua família acabam sendo mortos por enforcamento e um novo presidente assume que é contrário aos Estados Unidos, a Amanda Waller então cria o Esquadrão Suicida, ou melhor, forma um novo grupo do Esquadrão Suicida para acabar com todas as provas que incriminasse o governo americano ela não estava querendo salvar ninguém, ela não estava querendo salvar a ilha, destruir a Estrela do Mar Gigante, o Starro, etc ela só queria que acabasse com as provas que envolvesse os Estados Unidos e o Pacificador era um cara que estava de acordo com estes pedidos da Amanda Waller só que por exemplo o Rick Flagg não está de acordo com isso, ele acaba então morrendo pelas mãos do Pacificador o Pacificador era meio que um membro infiltrado da Amanda Waller então para fazer com que realmente o objetivo fosse cumprido e a retratação do Pacificador dessa maneira foi muito legal, porque na verdade você estava durante o filme criando uma rivalidade entre ele e o Bloodsport né então você cria toda essa rivalidade, constrói tudo para chegar no final e a gente vê os personagens se enfrentando e é uma espécie de duelo a la faroeste mesmo assim sabe com os dois personagens ali prontos para sacar suas armas porque são personagens meio parecidos no sentido assim da maneira como eles combatem né ou melhor, da maneira como eles agem como vilões né se bem que o Pacificador é um vilão, enfim então é interessante a retratação do Pacificador desta maneira e inclusive a cena pós-creto envolve o Pacificador que é uma cena na verdade nada demais quer dizer, é alguma coisa demais? é, porque na verdade a gente descobre que o Pacificador não morreu a gente acha que depois que ele enfrenta lá o Bloodsport ele acaba morrendo só que na verdade chega no final ele conseguiu sobreviver e isso muito possivelmente dá indícios aí né ou cria brecha para tudo que envolve a série do Pacificador que a gente vai ver pode ser uma série que se passe antes dos eventos envolvimentos com a dança do suicida e ao mesmo tempo pode ser eventos posteriores também a gente vai ver durante então os trabalhos dessa série da HBO Max mas a cena pós-creto é só isso então que envolve o personagem aí é um personagem que me agradou eu achei interessante o fato de ele representar então essa América aí né digamos hipócrita por assim dizer no que envolve o Starro que foi capturado pelo governo americano e acabou então servindo experimentos na ilha de Corto Malteza o pensador é o cara que fez esses experimentos que ficou 30 anos fazendo aí experiências com o Starro e esse é um dos momentos gore que nós vemos aqui durante o filme né quando nós vemos esses experimentos pessoas que são cortadas ao meio ali que a gente vê uma das esteiras do Starro tentando ainda dominar este corpo né como se fosse um zumbi e realmente as pessoas que são dominadas pelo Starro parecem muito zumbis por isso que você tem um pouco desse aspecto assustador tem por exemplo um momento lá onde mostra um dos cadáveres não sei se necessariamente era cadáver ainda mas uma pessoa que tinha o seu rosto que estava conectado com a estrela só que o rosto estava fora e você só vê aqui os músculos assim né quase o esqueleto tendo a sua dominação pela estrela do mar que é bizarríssimo então você vê vários momentos desse tipo aparecendo quando você entra então ali no local onde está o Starro que também está todas as provas que poderiam incriminar o governo americano por isso que eu digo que o Starro ele pode parecer uma piada durante o filme mas não, o bicho é tenebroso quando chega nesses momentos que você vê o que ele pode fazer né que ele pode fazer essa dominação aí sem escrúpulos o negócio é intenso, dá um medinho de certa maneira com relação aos personagens que envolvem o Homem Morcego que seria a Arlequina, o Caça-Ratos 2, o A Caça-Ratos 2 e o Homem das Bolinhas a Arlequina ela está num bom papel aqui na verdade ela tem muitos momentos de ação bem feitos ali né a gente vê muito da loucura dela e momentos engraçados também talvez uma das poucas críticas que eu tenho em relação ao filme é o momento que envolve ela servindo como digamos assim um par romântico do presidente atual de Corto Maltese talvez me pareça um pouco forçado ali aquele momento a maneira como eles querem criar essa relação mas é uma pequena coisa ainda assim você vê a Arlequina sendo uma pessoa ali que é maluca né matando geral e o negócio é intenso eu gostei muito do papel dela em relação a Caça-Ratos 2 e o Homem das Bolinhas que são dois personagens que eu estava muito esperançoso de ver no filme como eu disse no meu review sem spoilers eles não tem nada a ver com os quadrinhos assim tem um pouco na verdade mas todo o background deles toda a criação deles é diferente como por exemplo a gente vê a Caça-Ratos 2 realmente ser uma personagem de Portugal e o Caça-Ratos 1 né o pai dela que é vivido pelo Taika Obatiti que a gente já sabia que ia ser esse personagem era um simples ladrão na Europa mesmo que cometia crimes que ensinou a sua filha que dizia que os ratos eram seres que ajudavam bastante assim por diante só que ele acaba morrendo aí sim a Caça-Ratos 2 vai para os Estados Unidos e é presa lá por alguns roubos que ela cometia não é citado em nenhum momento que o Batman aparece que tem uma relação com o Homem Orcega nada disso já o Homem das Bolinhas basicamente ele era um experimento feito pela sua mãe nos laboratórios Star tanto ele quanto seus irmãos serviam como cobaias para que a sua mãe pudesse criar super seres super heróis né e um dos efeitos colatorais em relação a isso foi o fato que o Homem das Bolinhas acabou ganhando então essa espécie de doença aí né essas bolinhas que vão aparecer no corpo dele perturberanças que são bem feias assim em determinado momento você vê ele sofrer pra caramba que ele tem que sempre desovar essas bolinhas senão ele acaba sendo consumido por elas e um dos traumas que o Homem das Bolinhas acaba sentindo é o fato que ele consegue enxergar em todas as pessoas a sua mãe inclusive na figura do Star então ele tem muita raiva da sua mãe tem muito receio dela e literalmente ele fica vendo as pessoas tal qual a sua mãe que acaba sendo uma coisa engraçada mas trágica ao mesmo tempo é tipo, é bizarro é bizarro, sério mesmo mas é um personagem bem construído só que ele acaba saindo muito do que é o escopo dos quadrinhos porque realmente nos quadrinhos não tem essas coisas né você pode até achar em algum momento ali o Homem das Bolinhas sendo uma pessoa um pouco mais depressiva e assim por diante tal qual o filme mas é diferente a maneira como essa depressão aparece e de qualquer maneira eu não acho que seja ruim isso no filme tanto para Caça Ratos quanto para o Homem das Bolinhas que possivelmente não tem nenhuma relação especificamente com o Batman talvez eles não quiseram fazer essa relação com o Amorcego porque o Batman tem 20 anos já de carreira em Gotham City talvez não tenha tempo de criar esses personagens então realmente você não vê um cruzamento do super herói aqui com os super vilões mas o background desses dois personagens para o filme funciona muito bem funciona muito bem mesmo por isso que eu não reclamo tanto dessas mudanças na verdade eu não reclamo eu acho que são mudanças que são boas para o filme a Daniele Melchior como Caça Ratos 2 faz um grande trabalho um trabalho que dá uma emoção emociona a gente quando a gente vê passagens que envolvem o pai dela e tudo que ela lembra então dos seus ratinhos com o próprio Sebastian sendo o rato-mor por assim dizer sendo o mascote-mor e fiquem tranquilos o Sebastian fica vivo no final do filme graças a Deus a atriz Alice Braga acaba interpretando uma personagem que é uma espécie de guerrilheira que quer acabar destituindo então o presidente ali que está acabando com o Corpo Maltese por isso ela ajuda em determinado momento o esquadrão suicida a tentar depor então o presidente é uma personagem assim que serve mais como escopo político mais ou menos ali e não tem tanta assim significância por assim dizer ela não tem um arco completo que se desenvolve bastante é bem curto assim a passagem da Alice Braga na minha opinião então não é um grande destaque já adianto mas eu achei que foi ok a personagem dentro ali do que envolvia o roteiro a história e etc uma das coisas que me surpreendeu mais no finalzinho é quando a gente vê o Star conseguir se libertar então ali do seu cárcere matar o pensador de uma maneira grotesca ali também né é que o esquadrão suicida consegue de certa maneira cumprir a sua missão é pegar os dados que não incriminariam o governo americano e a Amanda Waller fala ó eu sei que vocês querem ajudar o povo aí né a Estrela do Mar tá querendo matar todo mundo mas a missão de vocês era só essa caiam fora e deixem a Estrela do Mar ó destruir todo mundo problema não é mais os Estados Unidos a ordem é essa que em um primeiro momento é acatada mas aí o esquadrão suicida resolve ajudar as pessoas tentando derrotar a Estrela do Mar Starron né e a Amanda Waller ela tá prestes a matar todo mundo ela fala não vocês não podem salvar não quero saber eu vou explodir a cabeça de vocês e a minha surpresa foi que toda a equipe da Amanda Waller acaba se voltando contra ela né todos ficam revoltados com a maneira com que ela tratava o esquadrão suicida por isso que eu digo a Amanda Waller aqui ela tá muito mais muito pior que o filme 2016 já era uma boa personagem naquele filme mas aqui é outros 500 meus amigos o bicho é ruim mesmo então tem uma espécie de reviravolta ali né na verdade um motim envolvendo ali os asseclas então da Amanda né e até o próprio Bloodsport acaba usando então aí como moeda de troca um dos hard disks né um dos discos rígidos aí que ele tinha pegado que poderiam incriminar o governo americano nossa protagonista aí conseguiu chantagear a Amanda Waller e libertou todos os personagens que sobraram do esquadrão suicida né enquanto ela deixasse eles em paz o Bloodsport não divulgaria os dados que incriminaria o governo americano envolvendo o Starron então foi um bom fechamento do que envolve aqui esse trabalho dessa equipe então eu acho que não é um filme cheio de reviravoltas você sabe que vai ter muitos personagens que vão morrer você já sentia isso né desde o começo do filme quer dizer mesmo antes de lançar o filme então meus amigos é meio que você vai constatando ali aquilo que você já imaginava mas é bom ver esses personagens que se volta um contra os outros é bom ver as construções aqui que envolvem então outros personagens e é bom ver também ciclos se encerrando ali de construções dos personagens tal qual eu destaquei no meu review sem spoilers né então você vê todas essas tramas aqui se entrelaçando você vendo realmente quem são os vilões aqui né Amanda Waller por exemplo é uma vilã do filme sem sombra de dúvida então é interessante ver todos esses aspectos aqui de arcos sendo desenvolvidos né mas basicamente spoilers é isso meus amigos é isso que me vem na cabeça aqui que eu achei muito interessante durante a minha assistida aí no cinema é um filme que com certeza vale a pena para discutir aí todos esses detalhes né é um filme que ele não tem ali uma superficialidade eu vi algumas pessoas discutindo e dizendo que isso é uma espécie de Deadpool né o filme teria uma vibe meio Deadpool mas não não tem uma vibe meio Deadpool não meus amigos Deadpool é uma coisa Esquadrão Suicida do James Gunn é outra coisa realmente você consegue observar isso muito bem essa diferença mas tem meus amigos trazido então as minhas impressões do que envolve aqui os spoilers né do que eu achei interessante no segredo da trama quero saber de você o que você acha disso tudo aí você já assistiu o filme? acredito que este momento já deve ter saído para todo mundo e a galera já está se esbaldando com esta obra aí né me traga seus comentários do spoiler o que você acha disso tudo o que você achou da cena final ou melhor da cena pós-credits você achava que tinha que ser uma cena um pouco mais impactante envolvendo o universo ou você se contenta aí em ver só esse lance do pacificador ter sobrevivido me traga seus comentários aqui embaixo quero saber tudo de você bem como aproveita e deixa o morceguinho para simbolizar que você ficou até o final do vídeo meu muito obrigado e curta, compartilhe se inscreva no canal se você é um novo ou nova marque o sininho para se não indicar os vídeos esse foi ficando por aqui como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé agradeço demais a colaboração de vocês bem como a de você que faz suas compras através dos links da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino e assim por diante meu muito obrigado como sempre e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal os links estarão na descrição aproveita que você está aí meu amiguinho dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora é um vídeo que vale o seu clique agradeço a sua companhia até a próxima e fui e se inscreva no canal e se inscreva no canal